Bem-vindo à Vila Legal, uma cidade muito simples e única, alegremente, mas ignorante, a si próprio. Uma cidade repleta de... monstros. Tem uma explicação lógica para tudo isso. Siga a lógica e os fatos científicos, falsas hierarquias, demônios, vampiros, a magia negra, fantasmas e monstros não existem. Mais monstros existem. É... o que você disse? Algo estranho aconteceu com essa cidade. E eu vou descobrir o que é. Eu sei que a gente não se conhece. E não somos amigos. Mas para enfrentar o que está por vir... Nós precisamos estar unidos. Ei! Por que isso é tão importante pra você? Pra colocar todas as nossas vidas em risco assim? Fred, pessoas estão morrendo. E você quer mergulhar no perigo de cabeça, sem nenhum cuidado? Olha pra mim. Eu não sirvo pra isso. Por um acaso, vocês acham mesmo que podem derrotar a mim? Bem-vindo à Vila Legal. Um carro pra gente. Mas você vai ter que dirigir. Porque eu tô muito doidão agora. Gente! Eu tô muito doidão agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.